Como é bom transar, caputa profissional Desce logo com a R7, um jeito fenomenal E como é bom transar, caputa profissional Vem foder no clima quente, um calor de 30 graus Ei, Pira Nona, hoje tu fode com a R7 Comigo e o Fábio Detona Essa é nova, maiquinho que fez pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Essa mina, ela é doida, ela faz coisa da bizurda Essa mina, ela é doida, ela faz coisa da bizurda Se eu já encaixo na chota, é I7, encaixa na bunda Essa mina, ela é doida, essa mina, é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina, é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Pra mim tem umas pica, danado Como é bom transar, caputa profissional Desce logo com a R7, um jeito fenomenal Oi, como é bom transar, caputa profissional Vem foder no clima quente, um calor de 30 graus Vem piranhona, hoje tu fode com a R7 Comigo e o Fábio Detona Essa é nova, maiquinho que fez pra tu Esse é o momento, então se acaba no Peru Essa mina, ela é doida, ela faz com toda absurda Essa mina, ela é doida, ela faz com toda absurda Se eu já encaixo na chota, é I7 Se eu já encaixo na chota, ela faz com toda absurda Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda E agora chupa, 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 chupa filha da puta 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 Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca, é piroca na gola profunda Amém